Terceira semana da UPBR League, temporada 11, começando a partir de agora. E hoje a gente precisa buscar a vitória contra o Gabriel Pina, que está invicto até o momento. Então, nós com duas derrotas muito sofridas nas primeiras semanas, iremos buscar a nossa primeira vitória contra um cara invicto até então. Então, vocês querem ver como foi a minha preparação para o time? Quer ver a partida? Então, vem comigo que logo depois da vinheta eu mostro o time e mostro a partida para vocês. Olá, eu sou o BR Titar, treinador do Blue Flames Pokémon Club, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como foi a nossa terceira semana pela UPBR League, temporada 11. Como eu já falei ali no primeiro momento desse vídeo ali na abertura, hoje enfrentaremos o Gabriel Pina, que está invicto até o momento, com duas vitórias, duas vitórias com um saldo bem expressivo, inclusive. Está com o time muito fechadinho, e a gente vai tentar tirar essa invencibilidade dele, não vai ser tarefa fácil. Mas eu vou mostrar para vocês tudinho que o Blue Flames Pokémon Club tem preparado para tentar pegar o Pina de surpresa. Mas antes da gente começar, eu não poderia deixar de pedir para você, que está chegando aqui no canal agora, ou você que está vendo alguns vídeos aí e não se inscreveu ainda, eu sei que você está aí, cara, já viu alguns e não se inscreveu, brincadeira, hein? Pois é, poxa, não te custa nada, não custa você se inscrever, deixar esse like aí para dar uma força para o canal, esse tipo de coisa que não custa nada para vocês, me ajuda demais. Então se você puder deixar um comentário também, dizendo o que você está achando dessa temporada, palavras de incentivo, sugestões, críticas, enfim, o que você quiser, também faça isso no campo dos comentários, isso ajuda demais o canal, o algoritmo do YouTube entende que quando temos mais comentários, esse vídeo pode ser relevante para mais pessoas, então conto com o apoio de todos vocês. E sem mais recados, vamos para mostrar como é que está preparado o nosso time, antes, né, obviamente, falar um pouquinho do time do Gabriel Pina, então temos aí o time do Pina que é composto por Necrozma, Dusk Mane, Tapu Fini, Charizard Mega, né, o X, o Rippledown, o Eletrode, o, meu Deus, Scraft, quase esqueci o nome do Scraft, Crobat, a Tissarina, hum, maus, maus, más lembranças aí da Tissarina, né, recentemente vocês viram que uma Tissarina quebrou o meu coração, enfim, Sarina aí também está no time do Pina, Volbit, o Obstagum e o Rotom Frost, então esse é o time do Pina, o time que está invicto até o momento, tem alguns Pokémon muito perigosos, aquele triozinho ali do começo, que é o Dusk Mane, a Fini e o Zard X, são problemáticos, ele também costuma usar com bastante frequência, pelo menos nas duas semanas ele utilizou, e acho que a tendência que ele utilize isso em todas as semanas é o Scraft, é um Pokémon que tem acesso a Intimidate com Fake Out, isso é extremamente importante quando a gente está falando de doubles, como a gente já falou isso aí várias e várias vezes aqui nesse canal, enfim, dito tudo isso sobre o time do Pina, eu acho que está na hora de contar para vocês qual foi a nossa preparação para essa partida que promete ser uma partida muito decisiva para a gente, então vamos começar aí com o nosso primeiro integrante, que é o nosso Drogon, que é o Salamense, e para essa semana, vocês vão ver que durante a construção desse time eu estava bem traumatizado, já que na primeira semana a gente perdeu para um full para, quer dizer, poderia ter mudado a história do jogo, não sei como é que seria, mas se o full para não tivesse acontecido, muita coisa teria mudado e é bem possível que a gente sairia com a vitória. Na semana passada, embora eu tenha entregado de certa forma o jogo ali, joguei mal o final do jogo, mas eu podia ainda assim ter vencido se eu tivesse conectado o Ice Wind que eu errei, então dessa vez eu falei, eu não vou arriscar de forma alguma, então eu resolvi trazer o Salamense com Adrenaline Orb, esse item faz com que eu ganhe um nível de Speed assim que eu tomar o Intimidate, então eu vou conseguir boostar a Speed do Salamense sem precisar de Dragon Dance, porque o movimento que eu escolhi para setup foi Rony Claws, eu quero garantir que eu vou conectar o meu Dual Wing Beat sem precisar correr risco de errar, então é isso que eu fiz dessa vez, boosto a Speed com Adrenaline Orb e setupo com Rony Claws, e aí eu bato com Dual Wing Beat e Earthquake. Falando um pouquinho sobre a Spread, eu coloquei Speed para ter pelo menos Speed Tie, com Mega Charizard X Jolly, eu também coloquei Bulk para conseguir tancar um Moon Blast de Max Special Attack Tapu Fini, então um Moon Blast de time de 252 Tapu Fini a gente tancaria, e também tancaria um Ice Beam de Tapu Fini, caso eu não tivesse tanto investimento assim, se fosse uma Tapu Fini mais defensiva, a gente conseguiria tancar o Ice Beam, e essa era a função desses 104 em HP. O resto eu coloquei em ataque para garantir o máximo de dano que a gente puder, é um Pokémon que está aí para tentar realmente abrir o caminho para a vitória de outros Pokémon que a gente tem atrás, o que a gente vai falar daqui a pouco, mas é um Pokémon que eu boto bastante fé, que vai dar trabalho, esse Intimidate também vai me ajudar a controlar principalmente o Dusk Mane, a gente vai precisar fazer essa ciclagem de Intimidates, então é muito importante, e esse Pokémon tanto ofensivamente quanto defensivamente vai ser muito importante para a nossa equipe. Próximo Pokémon que eu vou falar agora, eu ia falar da Ho-U, vamos falar da Ho-U, é porque eu tinha pensado que talvez falar em outra ordem seria mais didático, mas vamos para a Ho-U, que é a ordem que está aqui. Essa Ho-U, então, Brave Bird, Sacrifier, The Wind e Protect com Botas, eu imaginei que o Pina pudesse trazer Rocks, por mais que o Pina seja um jogador de VGC, jogadores de VGC não costumam lembrar tanto assim de Rocks, mas como o Pina sempre joga Drafts, e Stealth Rock é uma coisa bem presente em Drafts, eu imaginei que ele pudesse trazer Pedras, e se ele trouxesse Pedras, eu acho que a Ho-U ser Botas era mais viável do que eu tentar encaixar um Defog no meio do time, então, por conta disso, trouxe o Benuk e a nossa Ho-U com as Botas para evitar problemas com Stealth Rocks. Ter o Wind para ajudar a gente a tentar manter a Speed Control, o time dele não é tão rápido, mas ele tem Electrode, que pode ser chato, espalmar Thunder Wave, coisa que não gostamos, ele pode ter acesso também a Ice Wind, enfim, ele tem Teu Wind com o Crobat dele, então, são várias coisas que podem nos dar trabalho, então, esse Teu Wind é meio para tentar, no mínimo, equilibrar as coisas ali. Falando um pouco sobre a Spread, eu tive que colocar ele Max Speed para garantir que a gente desse Out Speed em Necrozma Dusk Mane, então, para isso, esse investimento em Speed. Ataque para dar 1 Hit KO em Rotom Frost Max HP e 2 Hit KO em Necrozma Max HP com o nosso Secret Fire, então, para isso, que a gente tem 112 Adamant. Coloquei o resto em HP para maximizar a absorção de hits e eu optei por colocar em HP... Por que eu coloquei em HP? Eu estava tentando me lembrar por que eu coloquei em HP e não em defesa, já que era para ajudar a lidar mais... Ah, tá, já lembrei. Eu coloquei em... Eu tinha pensado em colocar em defesa, porque daí eu aumentaria o meu bulk para o lado físico, já que em SDF eu já tenho bastante investimento, só que... Investimento não, bulk natural. Só que, como habilidade Regenerator e eu vou recuperar um terço do meu HP sempre que eu sair de campo, compensa eu investir em HP, mesmo que eu tome mais dano para danos físicos, eu vou recuperar mais HP em número de pontos quando eu entrar e sair. Então, por conta disso, eu optei por investir em HP e não fazer uma quebra em defesa ou colocar tudo em defesa. Foi por isso que eu fiz essa opção. Eu acho que era isso que tinha para falar do menu. Vamos para o terceiro integrante. Então, temos agora o nosso Giban, que é o Metagross, o Mega Metagross. E ele é, mais uma vez, um set bem ofensivo. Três ataques com Protect. Iron Head, dessa vez. Stomping Tentrum e Thunder Punch. Nenhum movimento que erra, porque aqui nós não vamos errar nada hoje. e Protect. Eu acho que a única coisa que erra até o momento é o Sacred Fire do Hulk, que tem 95% de accuracy, mas é isso aqui. A gente vai arregaçar. Não vou errar nada dessa vez. Eu coloquei Speed suficiente para passar Charizard X Mega. Então, mesmo que ele seja Jolly, a gente passa. Coloquei Max Attack para maximizar o dano. Então, seja de Iron Head, de Stomping Tentrum ou até de Thunder Punch, Dependendo do Pokémon que entrar na minha frente, uma dessas opções será a mais viável. E o resto eu coloquei em HP. Melhorar um pouquinho a absorção de hits. Sem muito segredo no Giban. É um set mais ofensivo padrão ali. A única coisa que eu fiz foi salvar um pouco de pontos de Speed que não eram necessários para boostar um pouquinho o HP dele. Beleza? Vamos para o nosso próximo integrante, que é o nosso Eronda. Mais um Pokémon aí que já esteve em outras semanas conosco. E, bom, falando um pouquinho sobre o Move Set. Flip Turn, Earth Power, Stealth Rock e Protect. Então, Flip Turn para pivô. Earth Power para causar dano em coisas como Charizard X e Electrode e também Duskmane. O Flip Turn, eu já falei, para pivô e causar dano também em algumas coisas como, por exemplo, o Ripo. Rocks para tentar pressionar ele também porque existe uma chance dele não trazer Rocks porque ele não está muito habituado com isso e existe chance dele não trazer nada para lidar com isso porque ele não está habituado com isso. Então, o Rocks pode fazer com que ele perca 50% do HP dele do Charizard, né? Então, é isso que eu vou tentar buscar colocando pedras de preferência o mais rápido possível. Falando um pouquinho sobre a Spread do nosso Swampert. Eu coloquei Special Attack para dar One Hit KO em Charizard X sem bulk após Rocks, né? Então, tipo, ele vai entrar, vai tomar dano de Rocks e aí eu consigo um One Hit KO com esse Earth Power, com esse investimento de 168 mais modest em Special Attack. E ter mais de 80% de chances de dar One Hit KO em Charizard X a Max HP após Rocks, né? Então, foram cálculos bem ofensivos, diferente do que a gente veio fazendo nas semanas anteriores, onde o Swampert tinha papéis puramente de suporte. Dessa vez, ele tem um ponto importante quando a gente fala de ofensividade. Falando um pouco sobre a capacidade dele de absorver hits, que é importante também, porque a gente está falando de um Swampert, eu coloquei bulk para sempre ativar a Citrus Berry após dano de Charizard X. Então, quando o Charizard X desse algum dano na gente, a gente sempre ativaria a Citrus Berry, seja com o Dragon Claw, seja com, enfim, com qualquer movimento que ele fizesse, a gente conseguiria ativar a nossa Citrus Berry e isso era muito importante. E eu coloquei também Special Defense, aquele 60 ali, dá para não tomar 4 Hit KO para Scald de Tapu Fini sem investimento, desconsiderando a Berry, com a Berry a gente tankaria muito melhor ainda, vai que a gente toma um Knock Off ou alguma coisa assim, então a gente conseguiria tankar até 4 Scalds, até 3, até 4 Scalds, era para não tomar 4 Hit KO, a não ser que rolasse um Burn, enfim, várias coisas tinham que acontecer para a gente morrer para 4, então esses 252 com 60 era exatamente para isso. Então esse é o set do E-Ronda, o nosso Swampert. Vamos para a Ariel, que é a nossa primarina, se não me engano, ela não veio ainda, eu não tenho certeza se eu trouxe a primarina antes, mas dessa vez ela está aqui para fazer um estraguinho, é um Pokémon que eu boto bastante fé, eu coloquei Rock Helmet porque ela vai ser sempre uma boa entrada para Fake Out, então se os Pokémon forem tentar clicar Fake Out nela por conta do próprio Book que eu investi nela, ela vai conseguir dar em retorno dano passivo por conta do Rock Helmet, também é uma boa entrada para a Tsarina, então se ele vier com Triple Axel, por exemplo, ele toma 3 danos de Rock Helmet, isso é bem legal, dá para, por exemplo, jogar a primarina no lugar do Salamence em alguns momentos, quando a primarina estiver em campo, quando a Tsarina estiver em campo, então isso praticamente garante um 3, 3 danos de Rock Helmet, porque ele não vai clicar Power Rip na cara do Salamence, né, então isso pode ser interessante. falando um pouquinho sobre os movimentos primeiro, então Life Deal para curar o HP da primarina e de algum Pokémon que esteja ao lado, Dazzling Gleam para dano em área, causa bastante dano em coisas, principalmente como Scraft, que é um Pokémon que pode ser bem chato, Hyper Voice combinado com Liquid Voice, faz com que esse movimento se torne um movimento do tipo água e que cause dano em área, isso é legal, isso também faz com que eu consiga bater atrás de Substitute, o que pode ser importante em alguma eventualidade, então por isso que eu optei por trazer essa combinação de Liquid Voice mais Hyper Voice. Falando agora da Spread, eu coloquei Speed para passar coisas que fossem feitas para passar a primarina sem investimento em Speed, então primarina sem investimento em Speed fica com 2,5,6, vai que ele faz alguma coisa com 2,5,7 para passar esse set de primarina eu fiz com 2,5,8 para passar algo que fosse feito para passar a primarina. O Bull que eu coloquei para que a gente conseguisse tancar a Fassade de Adamant e Obstagum e Power Rip de Tissarina Intimidada, então a gente conseguiria tancar esses dois movimentos mesmo com a nossa base defesa não sejam nular essas coisas apenas 74, isso pode ser legal. Com relação ao Special Attack eu coloquei Special Attack para dar One Hit KO em Scraft Max HP e Two Hit KO em Max HP Obstagum com o nosso Hyper Void o nosso Hyper Void não, desculpa o nosso Desling Lean então essa é a primarina apesar de Bull que apesar de alguns algumas funções defensivas dentro da equipe eu vejo que ela pode e tem potencial para aparecer também ofensivamente vocês percebem aí que a gente tem dois Pokémon que normalmente não jogam juntos e que jogam geralmente de forma mais defensiva os dois com Nature mais ataque a gente tem mais ataque também na Ho-Oh dois Pokémon com mais Speed então vocês veem que até aqui a gente não trouxe nada extremamente defensivo embora o investimento defensivo esteja ali e por último mais ou menos importante vamos falar do nosso Scar que é a segunda peça do mecanismo que a gente tem para tentar anular Dusk Man que é ciclar Intimidate atrás de Intimidate para diminuir o ímpeto ofensivo daquele monstro começamos então aí com o Luxray sendo Leftovers dessa vez diferente do Assault Vest que veio até aqui eu acho que as principais ameaças são físicas dessa vez então eu optei por trazer Leftovers com Protect para me ajudar em algumas situações vocês estão vendo aí que eu até vou falar primeiro do Move Set então Volt Switch para Pivô Wild Shard para bastante dano eu acho que isso é primordial nesse set do Luxray inclusive já falando um pouco sobre o dano um pequeno spoiler sobre a Spread eu coloquei 96 de ataque a Damante para dar One Hit KO em boa parte dos sets de Tapu Fini após Rox então a não ser que ela fosse Max, Death e Bold daí ela não não cairia mas no geral a maioria dos sets de Tapu Fini cairia para Wild Shard com essa com essa combinação aí eu coloquei Howl porque Howl é uma coisa legal para tentar bonificar tanto a mim quanto os meus aliados então dá para por exemplo proteger o Salamense e clicar Howl e aí sei lá um Pokémon entra para intimidar ou para dar fake out no Salamense além de eu anular o Intimidate com o Howl que aumenta o meu ataque e o ataque de quem está ao meu lado eu também garanto a ativação da Speed sem perder muita muita pressão ofensiva então esse Howl como uma forma de suporte para aumentar o ataque dos seus companheiros pode ser muito importante seja no Salamense que já tem forma de se etupar mas também tanto no Metagross quanto no Ho-Oh pode ser um set bem legal falando sobre os investimentos eu coloquei Speed para passar Fini com pouco investimento e para passar Scraft Max Speed desde que ele seja Adamant então foi para isso que foi construído esse set de Luxray o resto em HP obviamente já tinha mencionado ele precisa aguentar entrar várias vezes em campo para poder impedir que aquele Dusk Mane saia de controle que aquele Charizard X saia de controle então esse ciclo de Intimidates vai ser extremamente importante dentro da nossa equipe e bom eu acho que era isso que tinha para falar da nossa equipe da construção dela então daqui a pouquinho eu já venho com a partida para a gente ver o que foi que o Pina trouxe para nos enfrentar essa semana pois bem estamos aí então e já vemos que o Pina trouxe bastante coisa do que a gente esperava eu confesso que fiquei surpreso dele não trazer o Stagun e nem o Rip são dois pokémons que eu imaginei que ele pudesse trazer Electrode realmente é um pokémon que eu não esperava que viesse mas acabou vindo e no mais as coisas que a gente tinha mais medo ali que são aquele triozinho Dusky Mane inicializar de etapa o Fini estava ali o Scraft também acabou vindo como eu mencionei um pokémon que sempre vem o Crobat está aí para Speed Control também ajuda contra a Primarina então já era se esperar agora realmente o Electrode é um pokémon que eu não esperava estou esperando aí a possibilidade de Explosion estou esperando aí a possibilidade de Rendance para boostar de repente a Fini estou esperando o Thunder Wave com certeza para Speed Control e eu acho que é isso que eu espero desse pokémon de qualquer forma aqui a gente optou por um início mais cadenciado talvez então eu não me lembro exatamente qual foi a segunda opção se eu não me engano eu abri acho que de Rollo vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos vídeos Swampert e Rollo se eu não me engano exato Swampert e Rollo e aí veio Electrode e o Necrozma então aqui eu não quis bater com a Rollo porque eu não queria arriscar que esse bicho fosse a Witness Policy e também não queria tomar um Thunder Wave com Electrode então eu já aproveitei para fazer meu primeiro pivô de Intimidate que é entrar com o Luxray no slot da Rollo porque isso praticamente garantia que eu conseguiria absorver essas duas possibilidades tanto o Thunder Wave quanto de repente um movimento do tipo elétrico que poderia ser chato além do próprio Thunder Wave enfim e também intimidava o Dusk Manic que era algo que eu queria muito fazer já desde então então vocês vão ver que eu vou entrar com o Luxray e se eu não me engano acho que eu já pus pedra logo de cara vamos ver eu acho que eu já pus pedras logo de cara mas eu posso estar errado eu realmente não me lembro é foi funcionou e acho que eu pus pedras aqui é exato com pedras em campo a coisa poderia ficar um pouco mais tranquila pra gente Charizard não podia entrar de graça enfim eu retirei o meu Swampert daqui porque peraí vamos voltar aqui beleza entramos com o Luxray ele intimidou Thunder Wave veio no Luxray veio o Scraft diminuiu o ímpeto ofensivo do nosso do nosso E-Ronda e o E-Ronda se eu não me engano na sequência foi hard acho que eu nem cheguei a usar o movimento o Flip Turn entrei com o Salamence pra intimidar o meu adversário vocês veem que ele começa a colocar Screens uma coisa que eu não tava esperando desse Electrode fiz o meu pivôzinho de cada dia e aqui vocês vão ver o momento em que ele acertou não sei se ele predicou isso ou não mas foi uma puta jogada do meu oponente que conseguiu quebrar o meu Metagross aqui eu tentei aproveitar esse momento pra proteger ele porque ele com certeza seria alvo pelo menos um movimento pra conseguir fazer esse reposicionamento de forma mais safe a partir de agora vocês veem que o Thunder Rave mais uma vez não atingiu ninguém que poderia entrar ali que poderia ser problemático entro com o Primarina aqui e agora vocês vão ver o Fake Out o Fall Play vindo causou um dano enorme no Electrode e aí vocês vão ver o Wild Charge e na sequência outro Fall Play ele tinha Fall Play nos dois os dois vão causar zero na Primarina e a Primarina vai conseguir causar um dano muito interessante nesses dois de volta no caso aqui se eu não me engano acho que eu bati com o eu protejo os dois eu realmente não me lembro Hyper Voice ok fui por Hyper Voice eu não me lembro exatamente o porquê eu acho que é porque já tinha visto tudo que tinha esse Electrode é exatamente ele já não causava dano então foi por isso que eu fui por Hyper Voice o Thunder Wave pouco importava também nesse momento ele revelou ser Soundproof mas o Dusk Mane tomou um pouquinho de dano e era isso que queríamos lembrando que a gente precisava do Intimidate então mais uma vez ele entrou e eu intimido ele e não tem papo entramos com o Swampert também aqui uma Double Switch mais uma vez o Thunder Wave conectando em um alvo que não se importa muito o Swampert além de ser defensivo de ter uma resistência natural ele também estava recebendo um dano intimidado então ele resistiu muito bem aqui eu entrei com o nosso Luxray para de novo intimidar mais aquele Necrozma e bati com o Earth Power no Electrode então o Electrode aqui tomou bastante dano eu não gostaria de bater naquele Necrozma direto então deixa eu só fazer uma uma observação eu não queria bater naquele Necrozma ainda porque eu tinha medo dele ser o Iknis Policy então eu fui tentando contornar esses turnos de Trick Room que poderiam ser chatos para a gente então o primeiro momento veio aí com esse Flip Turn que eu achei que ia levar nas minhas contas era para ter levado não sei o que aconteceu aqui confesso mas mas foi interessante se deixar ele com 1% pelo menos não deu entrada gratuita para algum Pokémon que possa abusar melhor do da Trick Room vocês veem que veio a tentativa do Fall Play eu protegi o nosso Luxray entra a Row-O e aí eu tomo um Rock Slide no meio da minha cara sorte que esse bicho estava intimidado se não a nossa Row-Ozinha acho que não ia cair na verdade mas estava perto estava bem perto de cair então o Rock Slide acabou pegando a Row-O e o e o Drogon então foi para o Dual Wing Beach para finalizar aquele Electrode logo de uma vez ele poderia ser chato com esses Fall Plays da vida aqui se eu não me engano eu tirei a Row-Ou e entrei com o nosso Luxray para realmente intimidar os dois Pokémon que estavam ou não fui para o Swampert primeiro por que foi que eu fui para o Swampert mesmo agora ah tá por conta do Rock Slide tá certo para não causar tanto dano assim no nosso Luxray foi um Double Rock Slide aqui eu estava com muito medo desse time do Pina porque o Rock Slide flincha e eu não queria ser flinchado aqui eu fui para o Intimidate então aí seriam dois Intimidates agora mais o Protect o Fall Play não conectou por conta do nosso Protect ali do Swampert e o Necroza depois de tanto Intimidate o Swords Dance acabou deixando ele neutro eu fui para o Wild Shard porque era bastante dano sem dar dano super efetivo então não ativaria a a weakness polis a potencial weakness polis ah esse Fall Play causou um bom dano junto com o Rock Slide que conseguiu o Flincha que eu já fiquei triste falei porra vim com um movimento para não errar e tomo o Flincha aqui esse Necroza podia ter tomado um bom dano já mas acabou não levando nesse turno eu proteji o Swampert primeiro para não tomar muito dano aqui vocês veem que veio o Sunsteel Strike mas esse Intimidate no slot do na entrada do Salamis foi muito importante aqui mais um Intimidate como eu já falei eu não vou abrir mão dessa ciclagem de Intimidates que acabou até dando certo para a gente porque o Crobat entrou e o Scar consegue pressionar de certa forma o Crobat e se não me engano foi tentar ter Wind aqui eu realmente não me lembro acho que ele vai ter Wind aqui mas eu posso é exato ele foi ter Wind mesmo o Necrozmo está menos 2 então não é como se eu estivesse muito preocupado com ele a partir desse momento então eu foquei no Crobat que estava ao lado realmente para evitar qualquer tipo de problema aqui eu poderia tentar até empatar o teu Wind caso eu quisesse no próximo turno e caso eu tivesse oportunidade obviamente entramos aqui com o nosso glorioso Metagross e se não me engano eu troquei exato troquei para o Salamence porque o Salamence já intimidaria o Charizard e o Charizard X intimidado é um pouco mais controlável eu diria então o intimidado o Charizard vai para um movimento que vocês não vão acreditar Rockslide o time inteiro do Peanut tinha Rockslide socorro e no final funcionou para ele porque eu não consegui colocar minha teu Wind fiquei bem triste segundo turno de Flint mas aí eu entrei com o Scar diminui o ataque do Charizard ia fazer o mesmo trabalho que eu fiz com o Duskmane agora com o Charizard veio o Rockslide novamente por parte do Scraft dessa vez que estava com apenas um Intimidate e aqui se eu não me engano eu tirei um dos dois eu tirei o Luxray para poder lidar melhor com o Tapu Fini e ao mesmo tempo preservar meus Intimidates veio o Earthquake aqui por parte do meu Salamence acabou causando um dano enorme no meu próprio Swampert e nos outros dois que estão ali se eu não me engano aqui eu fui para exato o Primarino os dois estão na range do Hyper Voice então eu Intimidei mais um pouquinho eles dois para diminuir ainda mais o dano veio o Rockslide eu estava com muito medo de ficar flinchado para sempre mas veio o Desling Lean nada de flinch me eliminei esses dois essas duas ameaças entrariam agora o Crobat e a Tapu Fini que eram os dois últimos integrantes da equipe do Pina o Crobat já bem danificado a Tapu Fini ainda representava um problema então eu preferi primeiro finalizar o Crobat para depois começar a pensar em o que fazer então eu protegi o nosso o nosso escada primeiro eu reperei o HP Deira obviamente para ajudar a lidar com a Fini agora acho que se não me engano tirei ele de campo e entrei com o Metagross com o Salamence ok e aí o Salamence vai cair e aí na sequência quando o Salamence cair o Metagross entra e se protege enfim vai ser um turno bem interessante vocês vão ver aqui vem o primeiro Calm Mind aqui eu cliquei dois Pokémon atacando porque na sequência vai vir o Moonblast na Ariel ela vai cair e aí o Dual Wing Beat vai conectar na Fini vai causar um bom dano correu o risco de errar aqui mas faz parte e aí aqui eu fui para o Metagross e protegi o Metagross porque eu achava que ele era o que chamaria mais atenção porque tinha mais chance de finalizar a Tapu Fini pelo menos para esperar até a Tail Wind acabar então a Tail Wind vai acabar nesse turno e no turno seguinte o Thunder Punch do Metagross finalizaria o jogo então esse Protect foi exatamente para garantir que o Tail Wind acabasse Tail Wind encerrado Thunder Punch do Mega Metagross finalizamos o Pina vencemos então estamos com uma vitória e duas derrotas diminuímos a distância para o Pina que naquele momento ele era o líder da competição e aqui a gente embolou legal praticamente estava todo mundo com 2-1 e alguns 1-2 na semana que vem nós enfrentaremos o Pedro e o Pedro ele estava 2-0 e perdeu nessa rodada também e ficou 2-1 e aí na semana que vem se a gente ganhar do Pedro a gente empata em 2-2 com ele e aí embola o grupo de vez e aí a gente vai para os finais mais para o final da temporada com bastante chance de classificar principalmente por conta dos saldos das nossas derrotas nós não levamos uma lavada pelo menos não ainda então aqueles 2-1-1 ali podem ser importantes para o final é óbvio que se eu tivesse 3-0 eu ia estar muito melhor mas é isso eu acho que não tinha muito o que eu pudesse fazer também nessa altura do campeonato porque as partidas já aconteceram então o que eu posso fazer de agora para frente é buscar vencer as próximas eu quero chegar nas 3 últimas rodadas tendo pelo menos 4 ou 5 vitórias porque as 3 últimas rodadas vão ser muito muito difíceis a gente vai entrar o Vale a gente vai enfrentar o Luciano e a gente vai enfrentar o Kids desses 3 2 são da seleção brasileira de VGC e um deles joga muito o VGC também que é o Vale joga muito draft no geral então as 3 maiores pedreiras na minha opinião a gente vai encontrar era o Rashik que foi na semana passada e aí os 3 últimos ali eu acho que são realmente os 2 competidores que mais podem trazer dificuldade para a gente então eu gostaria muito de vencer as próximas partidas não sei se vai acontecer espero que aconteça de qualquer forma eu espero que você tenha gostado se você gostou não esquece deixa o seu like se inscreve aqui no canal caso você não esteja inscrito ainda eu vou ficando por aqui um grande abraço e valeu e valeu